Olá pessoal, não teve bandeira quadriculada, mas teve vencedor na segunda etapa da Fórmula E nas ruas de Dhiria, na Arábia Saudita. Não teve bandeira quadriculada porque um acidente interrompeu a prova quando faltava um pouco menos de três minutos para o cronômetro zerar. Pilotos como Max Gunter e Alex Lin se envolveram num acidente. O Lin passou voando pela curva 18 com o carro de cabeça para baixo, acertou o muro, foi levado para o hospital, mas tudo está bem com ele. O fato é que esse acidente acabou espalhando destroços pela pista, por aquele ponto da pista do traçado, a curva número 18. Não haveria tempo para que esse pedaço da pista fosse limpo, por isso a direção de prova achou por bem agitar a bandeira vermelha. Quem se deu bem foi o Sunbird, que estava na pista, estava na primeira colocação naquele momento à frente do Robin Frins. O Sunbird largou na terceira posição, ultrapassou o brasileiro Sérgio Sete Câmara logo nos primeiros metros da corrida e, a partir daí, ele e o Robin Frins começaram um verdadeiro duelo estratégico, várias ultrapassagens e os pilotos tendo de apostar no momento exato de usar o modo de ataque. Enfim, quem se deu melhor, quase como numa loteria, foi o Sunbird, que estava em primeiro no momento do acidente com o Alex Lin. Sérgio Sete Câmara terminou a prova na sexta colocação e Lucas de Grasse em décimo segundo lugar. Próxima etapa do campeonato acontece no dia 10 de abril em outro circuito belíssimo, um traçado exuberante, uma cidade fantástica, Roma. Dia 10 de abril será a sede da próxima etapa da Fórmula E. Fórmula E na TV Cultura. Aqui tem Brasil. Música Música